Olá pessoal, vou passar para vocês hoje uma rosa, colocando o bombom, sugestão para presente no dia das mães. Então, olha, são dois quadrados de EVA de 13 centímetros e meio, um de 13 e um de 12, e um de 13 para o cálice da flor. Então, vamos cortar a pétala, todas são cortadas do mesmo jeito. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Então agora vamos montar a flor Eu vou colocar o palitinho aqui Bem no centro Colocar um pouquinho de cola Vou colocar o bombom aqui Vamos lá Agora eu vou pegar essa daqui Que é de 13 centímetros Vou colocar um pouquinho A outra de 3 centímetros A outra de 3 centímetros Vou colocar aqui desencontrado 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 Agora a última Desencontrado Desencontrado Vamos colocar o cálice da flor Vamos cortar o cálice da flor É um quadrado de 13 centímetros Vamos dobrar em 3 Ó, de novo, ó Dobro ao meio E agora em 3 Tchau, de novo, ó E aí Vamos lá.